Música No ano em que o Brasil completa 90 anos do voto feminino, tu já te perguntou como as mulheres conquistaram o direito de participar de eleições e ocupar cargos políticos? É o que o Falando Grosso de hoje vai te contar. A luta que começou lá no início do século XIX, sim, século XIX, teve a frente das sufragistas, ativistas que se mobilizaram pelo direito feminino à participação política. Elas questionavam a razão pela qual recebiam confiança para prestarem serviços de extrema responsabilidade, mas eram consideradas incapazes de participarem da política. Em 1º de janeiro de 1891, 31 políticos assinaram uma emenda ao projeto da Constituição que concedia o direito de voto à mulher. Esta emenda foi rejeitada. Já em 1910, o primeiro partido feminino do país foi criado pela educadora Leolinda Daltro. O Partido Republicano Feminino organizava passeatas para exigir o direito ao voto e condições dignas de trabalho e educação para as mulheres brasileiras. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a conceder o voto à mulher. Em 1927, lá foi registrada a primeira eleitora. Mas na primeira eleição em que as mulheres votaram, seus votos foram anulados por decisão da Comissão de Poderes do Senado Federal em 1928, com a alegação de que era necessária uma lei especial a respeito. O direito ao voto para mulheres brasileiras alfabetizadas e assalariadas ocorreu em 1932 no governo de Vargas. Mais tarde, com a Constituição de 1946, o voto se tornou o direito de todas as pessoas alfabetizadas e maiores de 18 anos. E apenas a partir de 1985, homens e mulheres analfabetos puderam votar. Atualmente, 52% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres. A maioria, que representa mais de 18 milhões de mulheres, está na faixa etária de 45 a 49 anos. Em seguida, aparecem as mulheres de 25 a 34 e, em terceiro lugar, de 34 a 44 anos. Agora que tu já está por dentro de quase toda a história da participação feminina na política acontecer, e está com o título de eleitora em dia, garante o teu direito de cidadã e de mulher. Fique ligada no Falando Grosso e até mais! Fique ligada no Falando Grosso e até mais! Fique ligada no Falando Grosso e até mais! Fique ligada no S lista e realização feminina na política wait. Fique ligada no Wassrades da Fique Basta,